Conselho Vaticano II à luz da tradição Carta enviada por um consulente da cidade de Campos, Rio de Janeiro, em 17 de setembro de 2005 Caríssimo professor Fedeli, salve Maria! Gostaria de saber sua opinião acerca da posição de alguns católicos que defendem a ideia de interpretar o Conselho Vaticano II à luz da tradição, como meio de sanar as ambiguidades. Muito prezado, salve Maria! Hoje alguns pretendem interpretar o Conselho Vaticano II à luz da tradição. 1. Portanto, Vaticano II é ambíguo e obscuro. Dizendo que o Vaticano II precisa ser interpretado, confessa-se que ele é ambíguo. E o que é ambíguo em matéria de fé, pelo menos tem sabor de erro. Dizendo que ele precisa ser interpretado à luz da tradição, confessa-se que o Vaticano II é obscuro e que ele não tem em si mesmo a luz da tradição e da verdade. 2. Inclares non fit interpretatio. Como diziam os romanos, no que é claro, não precisa de interpretação. Se o Vaticano II é aberto a interpretações, os modernistas podem dizer que só se chega à verdadeira interpretação dele por meio do chamado Espírito do Conselho. Isto é, através da treva modernista. 3. O Vaticano II não é infalível. Se um texto deve ser interpretado ou lido a alguma luz, é sinal que ele é obscuro. E um texto obscuro, que necessita de luz para ser entendido, não pode ser infalível. O que a Igreja ensina infalivelmente é claro e jamais ambíguo. E o que não é infalível, necessariamente é falível. Logo, o Vaticano II é falível, pode ter erros e tem erros. 4. O Vaticano II é inútil. Se se tem que ler e interpretar o obscuro Vaticano II à luz da tradição, para que ele seja entendido, então é melhor e mais fácil seguir diretamente o que diz claramente a tradição. Para que aprender a verdade por meio de textos ambíguos e obscuros do Vaticano II, se se tem já a verdade nítida e clara na tradição? Logo, o Vaticano II é inútil. 5. O Vaticano II só trouxe tempestade e confusão. Se o Vaticano II obscureceu o que era claro na tradição, o Vaticano II só obscureceu o que estava claro. E por isso mesmo, só trouxe confusão doutrinária e prática. Foi por causa disso que Paulo VI falou de autodemolição da Igreja e na penetração da fumaça de Satanás no Templo de Deus. Portanto, o Conselho Vaticano II é ambíguo, obscuro, susceptível de várias interpretações, falível, inútil e causador de confusão doutrinária e prática. Incordias o sempre, Orlando Fedeli.